Apertou o controle, rapaz Olha aí, ó Demora demais Olha lá, tá arrolar um HB20 Olha, tudo de cara limpa Tira a mão, irmão Olha o neguinho, ó E até eu tirar a mão, irmão Esse daí foi que eu tava empurrando Tá dando pra te chamar, não Procurando, você tá armado Não deu pra armar, não Meu Deus do céu, que põe Que eu fui em cima de ti, viu, bíblia Quantos minutos aí, pão, nove e dez Procurando, gente Meu Deus do céu, na hora que a gente tá entrando em casa Olha, ó Esse daí é profissional no assalto, viu O outro já tá lá atrás, eu não vi ele entrando, não Ele entrou primeiro Fodido Tu tá filmando, tá? Não tô ficando aqui Foi aquele lá de trás que foi o gente boa que devolveu meu computador Porra, um ali Policial pra passar uma hora dessa aí Meu Deus, e com a arma na cabeça pro outro, meu chão, isso Ô, Bito, foi muito forte, viu só Então, eu tô ficando aqui